É som e ritmo ao mesmo tempo. Então, vamos começar nessa parte do sofejo com o som e com o ritmo dessa parte aí. Então, vamos lá. A primeira nota. Então, nós temos... Mais uma vez, obedecendo o tempo e obedecendo o som. Ainda vou fazer só o som, depois que o Giovanni faz com acompanhamento. Três e... Dó, dó, ré, ré, mi, mi, fa, fa, sol, 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 fa, mi, ré, dó. Só observando o que eu fiz aqui, marcando o tempo, justamente para a gente observar. Cada notinha, a maioria das notas ali estão demorando dois tempos. Então, vocês ouvem dois estalos. Quando chega no terceiro, a gente já muda de nota. Isso quer dizer que cada som está demorando dois tempos. De novo, três e... Dó, 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 ré, ré, mi, mi, fa, fa, sol, 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 fa, mi, ré, dó. Agora, o tio Giovanni vai fazer a melodia, que são essas notas que estão na partitura. E eu vou fazer também com acompanhamento, para a gente entender e conseguir cantar. Vamos lá, hein? Dó, dó, ré, 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 mi, fa, fa, sol, sol, fa, mi, fa, fa, sol, sol, fa, mi, fa, fa, sol, fa, mi, fa, fa, sol, fa, 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 sol, fa, 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 Um, dois, três, quatro. Então, nessa melodia, é a melodia seguindo a pauta normal. A outra também, só que vai ter uma diferença. Começa a aparecer nossa amiguinha aí, que é a pausa de semínima. E a mínima aqui, ó, tem algo aqui na frente, um pontinho. Alguém sabe o que acontece quando uma figura tem um ponto? Tem três tempos. Oi, tem três tempos. Isso, três tempos. Tem três tempos pelo seguinte, nesse caso aí. Porque a mínima, ela vale dois tempos. O ponto, quando pontua uma figura, esse ponto soma, adiciona a essa figura a metade dela. Como a mínima vale dois tempos, o ponto vai valer um tempo. Então, o som que vai demorar nesse momento aí, ó, aqui, ó, na mínima pontuada, são três tempos, tá bom? Então, vamos a partir desse momento aqui, ó, dessa nota. Vamos lá, junto com o tio Giovanni. Lembrando que... Só um momentinho, tem alguém que tá com o microfone aberto e tá, tem alguém batendo lá e tá fazendo barulho. E aí, depois, o tio Giovanni vai dar um tempinho pro pessoal, é, cantar. Quem quiser, é claro, ninguém vai ser obrigado, mas quem quiser cantar o sorfejo, pode cantar. Mas no momento certo, pra ficar legal, tá bom? Então, vamos lá, hein, junto. Quem conseguir fazer aí, acompanha junto com o tio Giovanni. Deixa eu pegar a nota, a primeira nota. Dó, três e... Dó, 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 ré, mi. Mi, mi, fá, sol. Lá, sol, fá, sol. Fá, fá, mi, ré. Dó, ré, mi, fá, sol. Ré, mi, fá, sol. Lá, sol, fá, mi. Ré, mi, fá, ré, sol. Voltando, nós estamos no sorfejo 2. Eu vou cantar os quatro primeiros compassos. Vou parar na nota sol, hein. Só até aí eu cantei os quatro primeiros compassos. Vão lá, quem conseguir acompanhar, observe o tempo, a duração. Dó, dó, ré, mi. Mi, 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 fá, sol. Até aí, cantamos até o quarto. Agora vamos o quinto e o sexto. Lá, sol, fá, sol. Mais uma vez. Lá, sol, fá, sol. Agora vamos esse sistema todinho aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Ou seja, vai começar aqui, ó. No sorfejo 2. Um, dois, três. Cada barrinha dessa conta um compasso, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis compassos. Nesses primeiros aí. Agora. Bem legal, hein. Depois, quem conseguir fazer, nós vamos cantar juntos. Na verdade, quem pedir para cantar, vai cantar o sorfejo. Dó, dó, ré, mi. Mi, mi, fá, sol. Lá, sol, fá, sol. Foi só esse primeiro sistema até... Lá, sol, fá, sol. Fá, fá, mi, ré, ré, ré. Dó, ré, mi, fá, sol. Ré, mi, fá, sol. Lá, sol, fá, mi. Ré, mi, fá, ré, sol. Ré, mi, fá, ré, sol. Legal. Aí, fiquem bem atentos, porque enquanto as notas estão conjuntas, subindo ou descendo, ótimo. Aí, tem um momento que nós tivemos um momento que surge, assim, uma pequena dúvida, que é quando salta algumas notas. Aí, a gente já vai ter que fazer um estudo específico. O tio Giovanni vai estar fazendo esse estudo com a turma. Tá bom? Então, continuando para dominar. Eu tenho um negócio aqui para falar. Do, do, re, mi, mi, fá, sol. Lá, sol, fá, sol. Fá, fá, mi, ré. Dó, re, mi, fá, sol. Ré, mi, fá, sol. Lá, sol, fá, mi, ré, sol, fá, mi, ré, mi, fá, ré, sol. Então, agora...